Oi gente, hoje eu vim fazer a resenha da paleta de 120 cores, modelo C Pra quem não sabe, essas paletas não tem assim bem uma marca É de produtos da China, que as meninas chamam aqui no Youtube Ou então vocês podem conhecer como da Costal Cents Mas a minha não tem nada assim de nenhuma marca É paletinhas da China Essas paletas, elas são bem pigmentadas e elas são bem famosas Porque são várias cores e o preço é super em conta A minha é a modelo C, tem a modelo A, a modelo B, a modelo C, a D e vai até a S, se eu não me engano Mas eu sei que a A e a B são bem mais coloridas do que essa, que é a modelo C E por isso que eu escolhi a C Na loja que eu fui comprar não tinha a D Mas eu já tinha visto a D, a D tinha muitas cores neutras E como eu já ia comprar uma paleta de sombras neutras, que depois eu vou fazer uma resenha pra vocês Então eu escolhi, eu optei por essa porque tem uma parte que é só de sombras coloridas que acho que é legal Porque eu acho que a maioria das pessoas gostam de maquiagem mais neutra E mesmo se você acha bonita de sombra colorida que nem eu, acho lindo maquiagem colorida Mas você acaba não usando, eu pelo menos acabo não usando as sombras coloridas Então eu vim resenhar pra vocês, ela vem assim, ó Pra quem não conhece, elas vêm assim Nessa... nessa embalagem, tão vendo? Ela é fosca, é ruim porque suja bastante E aí você abre aqui... opa Você abre aqui, ó, tá vendo? Deixa eu segurar aqui E elas vêm assim São duas bandejas porque a minha descende 20 Então são duas bandejas Ela veio com plástico, mas eu perdi o plástico dela, então enfim Aí tem essa fitinha aqui, ó, tão vendo? Essa fitinha aqui Você puxa pra paleta sair Daí eu vou puxar Pronto, aí são duas partes, ó Então, essas duas partes, aqui tá o plásticozinho da outra Vou tirar aqui rapidinho E, ó, vocês percebem que ela é toda colorida Mas uma parte é mais quente e a outra é mais fria Tão vendo? Aqui são mais frias e aqui são mais quentes, ó É... então Essa paleta, ela é muito pigmentada Todas as sombras são bem pigmentadas Eu vou fazer uns swatches aqui pra vocês Vou só encostar Vou pegar umas bem... bem diferentes Não assim, todas diferentes Ó, tão vendo? Eu só encostei nelas E elas já pigmentaram Elas não precisam realmente de primer A durabilidade de umas são bem boas É porque, assim, tem umas que são mais pigmentadas Tem outras que não Tem uma aqui que é só brilho Tipo, você pensa que é uma sombra Mas ela é só brilho Ela, ó, ela esfarela muito Deixa eu limpar aqui minha mão Então, assim, ela é uma paleta muito boa É tipo a paleta que só precisa ter ela, entendeu? Porque ela faz tudo E o legal dessa do modelo C É porque ela tem sombra... bastante sombras neutras, ó Ela tem muitas sombras clarinhas Aqui, ó, tá vendo? Vou pegar essa primeira bandeja Tem muitas sombras clarinhas Tem amarelo Tem rosa Tem roxo Azul Tem essa parte aqui com laranja Marrom Então tem... tem o marrom opaco Pra você poder fazer marcação de côncavo Tem dourado Tem muita sombra iluminadora De cores diferentes A de cor de pele Tem um rosinha e tal Amarelinho Tem... tem tons, assim, tipo roxo, né? Que aí a gente não usa tanto Aqui tem a... tem essa parte Tem mais marrom Aqui desse lado são as cores mais marrom, laranja e vermelho Aí aqui tem verde, azul, roxo, rosa Mais marrom, amarelo e os beijinhos Ou seja, dá pra você fazer uma maquiagem neutra tranquilamente E uma colorida com essa parte Já a segunda bandeja Ela é de cores mais frias Ó Tão vendo? E, particularmente, é a bandeja que eu mais gosto Ela é mais aquela bandeja tipo pra fazer maquiagem pra noite, né? Então a gente tem aqui Umas sobras clarinhas também Mais com shimmer, né? Ela tem tanto... Eu não falei Mas a de 120 Tem tanto... tem tanto Sombras com shimmer Que são... é... Sombras brilhosas com glitter E opacas E umas com menos shimmeres e tal Então dá pra fazer uma maquiagem pro dia Pra noite, pra tudo O que eu achei legal é que ela vem com dois pretos aqui É o mesmo preto Elas vêm com sobra repetida realmente Mas, enfim, né? Vem esses dois pretos Eles são bem pigmentados São bem... e são opacos O que é ótimo Vem com dois pretos com brilho Que é esse e esse aqui Vem vários marrons nessa parte aqui São vários marrons O que é super legal Adoro marrons Dá pra fazer uma maquiagem neutra linda Assim, glamurosa pra noite, né? Pra sair do básico Vem uns tons de azul lindos Uns tons de verde Maravilhosos Maravilhosos Vem esse azul aqui Que ele é lindo, ó Ele é muito lindo Vem um roxo lindo também Eu fiz uma maquiagem até com esse roxo E vem uns tons mais claros aqui Mas essa paleta é mais escura realmente São de tons mais frios E é uma coisa ótima Porque equilibra, entendeu? Por isso que eu digo Por isso que eu disse que essa paleta É bom pra quem não tem nenhuma sombra Porque, ó São 180 sombras E que você tem todo tipo de sombra Tem sombra iluminadora Tem sombra pra você marcar o côncavo Tem tudo Então é só pra você ter ela Então, assim Eu não sei como são Nem a modelo Eu acho que a modelo D Ela é... Ela tem mais sombras neutras Então, se você gosta de sombra neutra Eu acho que é legal Então... Mas essa daqui é pra pessoa Essa paleta aqui É pra quem gosta dos dois Entendeu? Não sabe É a ocasião que vai usar Então, por isso que eu escolhi a modelo C Por justamente por causa disso A modelo A é bem colorida Então não compre Eu já vi várias lojas Bota na modelo A Com kit de pincéis Não vale a pena Porque você não vai usar Principalmente se você não for maquiadora Não tiver blog Não tiver nada Então eu acho bem interessante A modelo C Eu super aprovo Ela é uma pigmentação maravilhosa As sombras são bem macias Elas são fáceis De fácil aplicação Alguma outra Que a aplicação não é tão boa Como eu já falei Mas em geral Elas são ótimas A pigmentação é muito boa Eu sempre uso ela com primer Mas eu já usei elas sem primer Elas pigmentam também Mas é legal vocês estarem passando um primer Eu tô bastante corretivo Antes de usar elas Pra durabilidade ser melhor, né? Porque essas sombras São boas Mas a durabilidade Durabilidade não é assim Que nem quando você tá com primer, entendeu? Elas custam em torno de 90, 80, 100 reais E nessas lojinhas Vocês sempre encontram combos Duas lojas que eu confio Que sempre tem combo É a Femi Fatale De uma guruda aqui do YouTube Que é a Jessica Lopes Ela sempre tá fazendo combos Com essas paletas Sempre, sempre, sempre E o Flor de Menina Que também é confiável É parceiro de várias blogueiras famosas E também sempre tem combo lá Tanto de pincéis Ou em duas paletas Então eu acho que é legal Vocês olharem essas lojas Ou então A loja de confiência de vocês Pra vocês adquirirem Essa paletinha, tá certo? Então essa daqui É de 120 cores Modelo C E eu aprovo Ela é bem bonita Como vocês viram Ela tem sombras variadas Pra todo tipo de gosto É impossível você não Ah, não encontrei nenhuma sombra Não vou conseguir fazer a maquiagem Do jeito que eu quero, não Vocês vão conseguir fazer a maquiagem Pra dia Maquiagem neutra Maquiagem colorida Maquiagem pra noite Maquiagem com dourado Prata Com tudo Vocês vão conseguir fazer com certeza Então Eu vou deixar fotos lá no blog Da paleta Pra vocês, tá certo? Mas espero que vocês tenham gostado A resenha foi bem rapidinha Pra não ficar cansativo E não se esqueçam de clicar no gostei Se vocês gostaram do vídeo Favoritar esse vídeo Pra me ajudar E de seguir o blog De curtir a fanpage Então é isso Se não é inscrito no meu canal Se inscreve, tá certo? Um beijo Ah, e pra quem quer saber Eu vi o tutorial dessa maquiagem hoje Já deve estar no canal Eu vou deixar o link aqui embaixo Tá certo? Um beijo E até o próximo vídeo